Agora, falando da levedura chinesa, a BF-16. Essa levedura pouca gente tem utilizado, porque ela entrou no mercado recentemente. Nós estamos com ela aqui, estamos fazendo alguns testes com ela. Ela vem um pouquinho mais no pacote, ela vem com 12 gramas no pacote de levedura. E ela traz basicamente a mesma informação da W3470. Então, a atenuação é média, a floculação alta, a temperatura também dentro do mesmo padrão. A taxa de inoculação, a mesma, considerando basicamente 1 grama por litro, seria o que ele fala aqui no pacotinho. Então, seria basicamente a mesma coisa da W3470. Eu copiei tudo, está tudo igual. Isso justifica a fala que tem tido por aí, que é uma cópia da W3470 da Fermentes. Eu não sei. Isso aí eu estou apenas chutando, passando o que escutei. Eu não tenho essa informação. É muita gente fica com medo de usar uma levedura chinesa, mas a gente, como caseiro, tem que testar, né? Nós temos que testar e tirar as nossas conclusões, não passar conclusão de outro para frente. Essa Angel East Company, ela é uma das maiores produtoras de fermento do mundo. Então, a gente não pode pensar que ela, entrando agora no mercado cervejeiro, que vai trazer uma levedura de péssima qualidade. Então, eu tenho acreditado, vou fazer, estou fazendo os meus testes e depois nós podemos até fazer uma publicação específica sobre ela. Está aí a dica. Tchau. 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 Tchau.